Casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Por isso que eu gosto tanto de vendas. Não é que vendas seja a coisa mais importante da empresa, mas se não tiver o cliente, se não tiver a vendas, fazemos o quê? A empresa não roda. E aí eu quero dar pra vocês algumas dicas importantes para o seu planejamento de vendas 2019. Primeiro, planeja suas vendas para 2019. Com que produtos você vai trabalhar durante o ano? Ou com que serviços? Esses seus produtos estão devidamente precificados? Você sabe colocar o preço certo para o produto ou para o serviço certo? De acordo com o mercado, de acordo com a concorrência? Planeje, coloque no papel, discuta isso com seus colaboradores, seus funcionários e até com alguns clientes mais próximos. Isso é muito importante. E por falar em clientes, quais são os seus clientes que garantem o seu faturamento? Normalmente, o que nós fazemos? Nós pensamos quem são os nossos clientes que já estão conosco, quais são aqueles que eu vou potencializar. O que é potencializar? São os nossos prospects que devem virar clientes. E depois até pesquisar novos mercados, por que não? E no final de tudo, quem é que vende na sua empresa? São seus balconistas, porque você é um varejista, você tem uma equipe de vendas, tem uma equipe de representantes, ou é você mesmo, sócio, empreendedor, que tem que sair à rua? Pense bem, quem fideliza o cliente é quem atende o cliente. Equipe de vendas boa é equipe de vendas bem treinada. Nos produtos, nos serviços, na precificação, no conhecimento do cliente. Afinal, vou repetir, casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Boas vendas em 19!